Fala aí galerinha do canal JafonTV no Youtube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal E nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês se inscreva-se no canal Ative o sininho de notificações e deixe seu like Usa o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JafonTV E vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024 Conto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação, vamos para o vídeo galera Veja a tabela de jogos do Campeonato Brasileiro Série B 2024, 15ª rodada Veja contra quem seu time vai jogar, essa é a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024 Abrindo a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024 A equipe da Ponte Preta vai enfrentar o Mirassol O jogo vai acontecer na sexta-feira, dia 12 de julho de 2024 Estádio da partida Moisés Luccarelli Horário do jogo, 7 horas da noite Horário de Brasília A equipe do Botafogo de São Paulo vai enfrentar o Amazonas FC O jogo vai acontecer na sexta-feira, dia 12 de julho de 2024 Estádio da partida Santa Cruz Horário do jogo, 9 horas da noite Horário de Brasília O País Sandu vai enfrentar a equipe do Ceará O jogo vai acontecer na sexta-feira, dia 12 de julho de 2024 Estádio da partida Curuzu Horário do jogo, 9h30 da noite Horário de Brasília O Novo Horizontino vai enfrentar a equipe do Guarani O jogo vai acontecer no sábado, dia 13 de julho de 2024 Estádio da partida Jorge Ismael de Biasi Horário do jogo, 3h30 da tarde Horário de Brasília O Esporte vai enfrentar a equipe do América Mineiro O jogo vai acontecer no sábado, dia 13 de julho de 2024 Estádio da partida Arena Pernambuco Horário do jogo, 5 horas da tarde Horário de Brasília O CRB vai enfrentar a equipe do Curitiba O jogo vai acontecer no sábado, dia 13 de julho de 2024 Estádio da partida Rei Pelé Horário do jogo, 6 horas da tarde Horário de Brasília A equipe do Vila Nova vai enfrentar o Havaí O jogo vai acontecer no domingo, dia 14 de julho de 2024 Estádio da partida Oba Horário do jogo, 4 horas da tarde Horário de Brasília A equipe da Chapecoense vai enfrentar o Brusque O jogo vai acontecer no domingo, dia 14 de julho de 2024 Estádio da partida Arena Pondá Horário do jogo, 6h30 da tarde Horário de Brasília O Santos vai enfrentar a equipe do Ituano O jogo vai acontecer na segunda-feira, dia 15 de julho de 2024 Estádio da partida Vila Belmiro Horário do jogo, 8 horas da noite Horário de Brasília E para finalizar a décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024 A equipe do Operário vai enfrentar o Goiás O jogo vai acontecer na quarta-feira, dia 17 de julho de 2024 Estádio da partida Germano Cruzer Horário do jogo, 9 horas da noite Horário de Brasília Fala aí galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam E comente aí qual o palpite do seu time do coração Para essa décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024 Comente aí Eu estarei lendo todos os comentários e respondendo E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like Ouça o like e a sua inscrição Ajudou bastante o canal Hoje é Fã TV E vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau